Mais de 100 aparelhos celulares, tablets, notebooks, tudo isso foi apreendido em lojas no município de Piripiri. A polícia suspeita de que haja um esquema entre assaltantes e alguns comerciantes que compram produtos roubados e depois revendem. A operação mobilizou 25 policiais. Foram meses de investigação pela polícia civil até chegar a seis comércios aqui na cidade de Piripiri e quatro residências também na cidade. Centenas de celulares apreendidos, mais de 10 tablets encontrados, todos com suspeita de origem criminosa. São lojas, lojas da cidade que negociam aparelhos celulares, certo? Todas elas, os inquéritos já se encontravam instaurados em andamento, todos eles com elementos de informação já comprovando que eles receptaram aparelhos e revenderam para pessoas da cidade de Piripiri. É a segunda etapa da operação intitulada Grambel, nome alusivo ao inventor do telefone, e mostra resultados, inibindo os roubos de celulares, por conta da diminuição da compra dos aparelhos pelos comerciantes, que são autuados por receptação. Bem, esses comerciantes, eles responderão fatalmente por crime de receptação qualificada, haja vista que o comerciante tem a obrigação legal de saber a origem dos aparelhos, né? Eles não podem alegar o desconhecimento da origem lícita do bem. Eles têm a obrigação legal, pelo Código Penal, artigo 180, parágrafo 2º, de que a origem deve ser lícita dos objetos que eles vendem. Em razão disso, eles respondem por receptação qualificada. Inclusive, no futuro, haverão outros mandados a serem cumpridos também, em outros locais, né? Como desdobramento ainda da fase investigatória da Polícia Civil. Ainda estamos levantando a existência ou não de algum tipo de organização criminosa na cidade, envolvendo tanto os assaltantes e ladrões como proprietários das lojas. Mas isso ainda está em uma fase preliminar ainda de investigação. O fato é que, com relação à receptação qualificada dos objetos, todos os inquéritos já são conclusivos nesse sentido, quanto aos empresários que foram abordados hoje e realizadas as buscas nos estabelecimentos.